E aí galera, gamers, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Roberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo a segunda tentativa de gravar é esse vídeo. Exatamente. Eu já gravei isso aqui, cara. Agora, cara, é muito ruim quando isso acontece. Mas eu gravei o vídeo todo e eu vi que não tava gravando a facecam. Mas acontece. Fazer o quê? Bom, eu vou falar aqui pra vocês qual o jogo que eu tô mais aguardando pra esse fim de ano, né? A gente vai ter aí o Black Ops 3, vai ter o Need for Speed, vai ter Star Wars, vai ter Rainbow Six Siege, vai ter Assassin's Creed. Muito jogo, muito jogo foda. Alguns, infelizmente, foram adiados. Por exemplo, Hitman ia ser lançado esse ano, mas foi adiado pra ano que vem. Mas, ainda assim, a gente vai ter muito jogo foda esse ano. Principalmente mês de novembro, mês que vem, vai ter três lançamentos tops, cara. Então, eu vou falar logo qual o jogo que eu tô mais aguardando pra esse ano, que muita gente, eu acho que já sabe, né? Tá no meu Twitter, hashtag, que é o Black Ops 3. Exatamente. Você sabe que eu gosto muito de COD. Infelizmente, os últimos CODs não foram muito bons, mas eu tô sempre jogando, né? O último COD que eu comprei, na verdade, foi o Advanced Warfare, né? O COD Ghost eu não comprei, eu acabei recebendo por conta do canal. Mas, o Advanced Warfare eu fiz questão de comprar, porque a gente ia ter um dia antes, ia ser antecipado, diríamos assim, né? Você poderia jogar um dia antes, né? Então, eu fiz questão de comprar, além também do Season Pass, né? Não foi tão bom assim, né? Assim como, foi melhor do que eu gosto, mas não foi tão bom como o Black Ops 2, por exemplo, que é muito jogado até hoje, né? E o Black Ops 3 eu já tava aguardando há muito tempo, por quê? É um COD da Triarch, né? COD da Triarch eu gosto muito. A Triarch vem acertando aí, desde que ela começou a fazer COD multiplayer. Teve o World at War, que foi excelente, foi muito bom. Teve o Black Ops 1, que pra muita gente é o melhor COD. Pra mim também é o melhor COD já feito até hoje. Tem o Black Ops 2, que é o jogo mais jogado depois de tanto tempo, né? A gente teve o Black Ops 2 sendo lançado em 2012, e se você entra agora em 2015 no jogo, tem mais de 100 mil pessoas jogando. Cara, é absurdo. O jogo tem 3 anos e tem mais de 100 mil pessoas jogando. Obviamente isso se deve ao fato de que os CODs que vieram depois dele não foram tão bons. Mas, tem um exemplo que vai fazer mudar essa ideia, né? Por exemplo, o MW3. O MW3 não foi um COD tão bom, mas ele acabava prendendo a galera de um certo modo, né? E muita gente acabou parando de jogar COD na época do MW3. Ou voltava a jogar os CODs antigos. Mas o que acontece? A galera, em vez de jogar, a voltar a jogar o Black Ops 1, por exemplo, elas se espalharam, sabe? Em vez de o pessoal voltar a jogar um COD só, elas se espalharam. Ou seja, a galera jogando COD 4, a galera jogando o .w, a galera jogando MW2, alguns jogando Black Ops 1. Ninguém se reuniu num COD só. No caso do Black Ops 2, os CODs que vieram depois dele, em vez da galera se espalhar pros outros CODs que eram bacanas, né? No MW3 você joga hoje, é bacana, é Black Ops 1 também. A galera se centralizou num COD só, que foi o Black Ops 2, né? Então, já prova também que o jogo é muito bom, sabe? Então, ele acabou sobrevivendo aí. E a Triark acabou tendo um dos CODs mais jogados depois de tanto tempo lançado. E que, pra muita gente, acabou se tornando o melhor COD já feito, né? Obviamente, a gente sabe que o COD ali, quando ele lança, né? O primeiro mês, muita gente fala bem, depois começa a falar mal. E um COD, pra gente saber se ele realmente é bom, é depois de uns 6 meses, cara. O Advanced Warfare, por exemplo, eu passei aí 5 meses seguidos jogando ele. Muitas vezes, não, 5 meses não, eu tô exagerando. Eu acho que uns 3 meses eu joguei pra caramba. Eu cheguei no quarto prestígio do jogo, tava adorando o jogo. Caramba, tá muito bacana, só que eu comecei a perder a vontade de jogar. E depois de uns 5, 6 meses que eu vi que o jogo não era tão bom, que ele tinha problemas. Então, pra você saber se um COD tá bom ou não, demora um tempinho, né? Mas, no caso do Black Ops 3, eu já tava muito hypado por ser o COD da Treyarch e por ser Black Ops 3. Que o legado da franquia Black Ops também é muito bom, né? Black Ops 1 e Black Ops 2. E, depois de ter jogado a beta, cara, não tem como eu não gostar do jogo, sabe? Eu adorei a beta. Joguei muito no Playstation 4, cheguei no Prestige Master. Prestige Master. Cheguei no level cap máximo, né? Que seria o level 49, que eles colocaram na beta. Fiz tudo do jogo, liberei tudo. No Xbox One eu também joguei e cheguei a level 31, se não me engano. Joguei no PC e cheguei a level 11. Ou seja, joguei em todas as plataformas e consegui jogar bem. Consegui pegar algumas partidas e tem um estoque de partida aqui. Então, o jogo eu adorei, cara. Eu gostei pra caramba, tá? E, por conta disso, eu tô aguardando muito o Black Ops 3. Em segundo lugar, eu colocaria o Star Wars, que eu viciei também na beta. A beta acabou ontem. Acabou hoje, na verdade, meio dia. E, cara, eu gostei pra caramba também. É um jogo que eu tô aguardando e que, felizmente, vai lançar alguns dias depois do Black Ops 3, né? O Black Ops 3 lança aí dia 6 de novembro e o Star Wars Battlefront lança dia 17. Não sei se aqui no Brasil vai ser dia 17, mas, mundialmente, vai ser dia 17, né? Então, vai ser bacana porque eu vou conseguir jogar aí o Black Ops 3, eu acho que suficiente, pra depois ir pro Star Wars e aí eu vou ficar variando de um pro outro, né? Mas, galera, basicamente é isso, né? Essa é a minha opinião aí sobre o jogo que eu tô mais aguardando pra esse ano. Sobre a questão de jogo do ano já é outra coisa, tá? Já é outra conversa. Não acho que o Black Ops 3 vai ganhar, mas, pra jogo que ainda vai lançar, o Black Ops 3 é o que eu tô mais aguardando pra esse fim de ano, beleza? Comenta aqui embaixo qual o jogo que você tá mais aguardando pra esse fim de ano. Comenta aqui embaixo que vai ser interessante saber e também o porquê que você tá mais aguardando ele, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do meu canal. Um abraço. E fui! E fui!